Música Salve amigos do canal Verdade Plana Uma ótima boa noite a todos Venho aqui com mais um vídeo aqui né Dentro do contexto abrangente do último vídeo que postei né Falando sobre a questão das TVs né Estarem nos bisbriotando aí né E não é de hoje né O próprio FBI bateu em cima disso Estou aqui com o assunto desse conteúdo do site né Do mundo byte né Mundo bit né E aqui o hackers podem invadir sua smart TV E ver, ouvir e acompanhar tudo que você faz né É amigos, isso aqui não é de hoje né Não é de hoje que venham nos falando Que já venham falando Muitos canais já falaram sobre isso Fiz um vídeo aí também das plataformas Inclusive Estou para fazer um vídeo aí né Acho que todo mundo já sabe aí né Que tanto as duas plataformas aí O WhatsApp e o Facebook mudaram de nome né Eles estão com nomes diferentes E o símbolo também está diferente Eu vou trazer o vídeo falando sobre Sobre esse símbolo aí ó Esse símbolo novo aí Do WhatsApp e do Facebook né O meta né E por que o nome meta né Qual o significado do nome meta Eles já estão esboçando aí Os sentimentos e as vontades e os quereres deles O nome meta Eles realmente tem uma meta né Estipulada Mas vamos lá né Esse é tema para outro vídeo No livro de 1984 O autor George Orwell né Todo mundo já sabe aí Já ouviu falar sobre esse Sobre esse Até o filme né 1984 O nome do filme né George Orwell né Na verdade era um livro Do livro eles fizeram o filme Naquele tempo o filme já falava Amigos ó Imagina O George Orwell né No livro ele diz que imaginava Um futuro onde os cidadãos Têm em sua casa Uma teletela Um dispositivo que ao mesmo tempo Transmite as mensagens Controladas pelo governo E capturas que as pessoas Estão fazendo em frente a tela Não foi exatamente Como o escritor britânico imaginou Mas esse futuro existe Ao invés das teletelas TVs smart Ao invés do governo Imprensas privadas E do outro lado né A câmara hackers Eu falei no último vídeo aí No outro vídeo né No vídeo anterior né Falou que os hackers invadem Podem diminuir Aumentar os volumes das TVs Mudar de canal Botar programação Para os nossos filhos né É isso né Aqui ó Na Inglaterra Terra de Orwell né Veja só Um casal teve sua intimidade violada Exposta na internet E cenas de Cenas íntimas né Dos dois né Foram postadas No site de pornografia Como as imagens foram capturadas Através da webcam Conectada à TV Da casa de acordo Da casa né De acordo com o jornal Da LMAIL né Da LMAIL É Que noticiou o caso Não houve nenhuma comunicação Com o casal Da TV Do pessoal da TV né Ninguém comunicou nada Para ameaça Para ameaça de chantagem Ao algo Ou algo do tipo né Ele está dizendo aqui que Não houve nenhuma comunicação né Do pessoal para consacrar Com o casal Para ameaça de chantagem Ou algo do tipo Hackers invadiram o sistema De televisor Aleatoriamente E registraram o casal É isso que eu falei No outro vídeo Eles dizem Afirmam que são hackers né Joga culpa em tudo Que é hacker Joga culpa em tudo Que tem gente Que tem essa inteligência Né Mas será que são hackers Mesmo os amigos Será que são hackers Pessoal Ou será que não são hackers Do sistema Não é Fica Fica A imaginar Amigos Olha aqui Amigos viram o vídeo E contaram ao casal As vítimas não tem ideia Do que estavam lá Afirmou em entrevista Ao meu Ao Dale Dale Maio Laura Raiz Da Revenge Porn Helpline Deve ser um site De pornografia As vítimas reconheceram Na sala de estar Reconheceram sua sala de estar E a fonte Da invasão A fonte da invasão A partir do ângulo do vídeo Foi a TV Claro Não é de hoje Que especialistas em segurança Alertam Sobre esse perigo Em 2013 Olhem só Os especialistas Da ISEC Partners Aeron Grata Fiore E Josh E a avó Expuseram brechas Em aparelhos smart Que permitiram O uso de câmeras Para conversas Para Por aplicativos De videoconferência As pessoas Às vezes Colocam Acoplam câmeras Mas as smart TVs Mais convencionais Mais atualizadas Mais modernas Elas já vêm com câmeras Já vêm com microfone É tanto que vocês Podem verificar Se vocês têm Smart TV Atual Ela tem um dispositivo No Google No sistema De opressão De navegador Dela Ou até No YouTube Tem a função De você falar Você falar E procurar Como tem no celular Também Nos smartphones Você falar Você fala E a TV Ela capta Sua voz de pesquisa Você fala O que você quer pesquisar E ele vai pesquisar Através da sua voz Olha aqui Vamos continuar lendo O perigo O perigo Não está Só na sua TV Só na sua TV Ver O perigo Não está Só em ela Ver A pessoa Mas no que Também Ouve Olha só Alguns aparelhos Mais modernos São equipados Com microfones Que servem Para que o usuário Possa Dar comandos De voz Ao eletrônico Foi o que eu falei Agora Entretanto Até os fabricantes Alertam Para os cuidados De que se deve Falar perto da TV Olha ele está dizendo As fabricantes Nunca lá Vida Eu nunca vi Nenhum fabricante Colocar em manual Nunca Vocês já viram isso Pesquisa aí Vamos procurar no manual Nunca vi Nem propaganda Vocês já viram Até propaganda De cigarro De bebida Que tem Beba com moderação Aí já pensou Propaganda de TV Cuidado que você No final da TV Da propaganda Lá no final Está lá A tarjinha branca Para você ler Cuidado que você Fala perto do seu TV Tão de brincadeira Não tem nada disso Quem é que quer falar isso Para não deixar de vender Qual fabricante Quer falar isso Nenhuma Entretanto Até os fabricantes Alertam Para os cuidados Que se devem Falar perto da TV Por favor Esteja ciente Que se suas palavras Incluírem dados pessoais Ou outras informações Sensíveis Essas informações Essa informação Estará entre os dados Capturados E transmitidos Para terceiros Pelo uso E reconhecimento De voz Afirmou a Samsung Em comunicado No ano passado Agora sim Se a Samsung Sabe disso Para que Colocou isso Na TV Se eles sabem disso Porque eles colocaram Isso na TV Amigos Para que Para que Se o negócio Realmente existe E está lá Para que Vai colocar isso Na TV Aí depois vem Da desculpa Não, agora A culpa é da gente A gente agora Tem que falar baixo Perto da TV Não pode deixar A TV ligada Não pode deixar A TV ligada É brincadeira É muita Falta De intelecto Desses caras Que acham Que a gente Tem o que De criança Até criança Para detectar Essas piadas Deles O hacker Também britânico Conhecido como Dr. Beat Percebeu ainda Que seu aparelho LG Registrava Tudo que ele assistia Olha só Se ele mudava Para o canal A TV Enviava Essas informações A empresa Através da internet Ou seja A empresa sabia Tudo que ele Que ele assistia Que horas E que E por quanto tempo Olha só Sabia o que ele assistia A hora que ele assistia As horas que ele assistia E por quanto tempo Né Em sua defesa A LG Olha o que a LG Falou agora A LG Chamou Esse serviço De Smart AD Smart AD Uma forma De aprender mais Sobre os hábitos Dos usuários Para direcionar A eles Propagandas Mais relevantes Tá certo Aquela inteligência Artificial A Bia Também Do banco Bradesco Também Também A bicha Só quer aprender Rapaz Vamos deixar Essas inteligências Aprenderem Nós já sabemos Não adianta vir Com choromela Com chororô A gente já sabe Que essas questões De inteligência artificial É tudo monitorado Para uma pessoa Tem um ser humano Atrás desses comandos Tem Não existe vida Em máquina Amigos As pessoas que acham Que existe vida 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 É natural Dentro do Inteligência artificial É uma pessoa É uma pessoa É uma pessoa que ainda sonha Com um mundinho Star Trek Porque tem que ser Não Olha Tem que ser Muito Não vou dizer Nem a palavra Não vou chamar Nem demente Não vou achar Que estou xingando Aqui as pessoas Mas tem que ser Uma pessoa dormente Mesmo De visão Tem que ser cego Entretanto Olha aqui Entretanto As informações enviadas Pelas TVs Não eram Cptografadas Estavam expostas A serem capturadas Para qualquer hacker Que conhecesse O sistema Tá certo Que desculpa A culpa é dos hackers E de acordo Com a Grata Fiori E a Ivor Boa parte Dos aplicativos Das TVs São feitos Em Javascript E HTML5 Simples O que O que O que As torna Mais frágeis A ataques Oh Que desculpa Olha a desculpa A desculpa Do sistema De hackers A desculpa Por conta Desse Desse Javascript Do sistema Javas Deles Que Os torna Mais frágeis A ataques Então assim Se isso aí Torna mais frágeis A ataques Por que o pessoal Da equipadora Das Produtores Não tiram isso Porque a LG E a Samsung Não tiram esse sistema Vão tirar tanto Vão nada Vão nada Este link Eu vou deixar aí Para vocês lerem Amigos Para vocês Compreenderem Melhor aí O que se passa Nesse mundo Nesse povo Que bota as coisas Agora eles são assim Eles botam as coisas Eles colocam Eles colocam Um sistema lá Um aparato Lá No sistema elétrico O negócio Vigia a gente E eles vão dizer Que a culpa é de hackers Mas vem cá Mas se o negócio Está lá Vamos supor Que a culpa fosse Dos hackers Vamos supor Que os hackers Conseguissem realmente isso Mas vem cá Se não tivesse isso Os hackers Iam fazer isso Então assim É tipo assim Uma coisa Interliga a outra Se aquilo Está ali Se os hackers Vão até ali Porque eles sabem Que aquilo está ali Então né Fica assim Meu confuso Na cabeça desse povo E tentar explicar Para a gente Que eles são inocentes Mas não são inocentes O próprio livro De George Orwell Em 1984 Já alegava isso Simplesmente O cara lá Só não sabia Que eles eram Deveiros smarts Mas ele chamou De teletela Teletela É amigos O negócio É cabreiro mesmo O negócio É pesado As intenções Deles Eles não param É isso aí Amigos O mundo Fica por aqui O vídeo Fica por aqui O mundo O mundo Realmente Literalmente Falando para eles Giram Na cabeça deles O vídeo Fica por aqui Amigos Vou deixar Um link Para vocês Compreenderem Melhor A ver se vocês A compreensão Dos vídeos Logo mais Estarei trazendo Sobre a questão O vídeo Que eu falei Sobre a questão Da meta O símbolo Do Whatsapp E do Facebook Forte abraço A todos Até o próximo vídeo Boa noite Valeu Valeu Tchau